Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Monarquia Livre Assim declarou Ayrton Senna ao jornal português Diário do Norte em 92 Conheça a república e monarquia, pode ter certeza que sou monarquista Não existe uma pessoa minimamente inteligente Que se for analisar friamente, a república e a monarquia não escolha a monarquia Porque a monarquia é um regime político que governa, que produz políticas para toda a população Não só para partidos políticos, conchavos políticos, coalizões políticas que não favorecem ao povo Favorece a meia dúzia de partidos, a políticos e a grupos econômicos que colocam esse povo para governar qualquer nação Seja ela brasileira ou fora, seja ela um país relativamente desenvolvido ou subdesenvolvido Ayrton Senna sabia muito bem do que estava falando Porque visitou diversos países e competiu em diversos países, entre eles Mônaco O Principado de Mônaco E não só Mônaco, mas como diversos outros países que ele reinou Como maior piloto da história do automobilismo mundial Se hoje Ayrton Senna estivesse vivo Ele estaria defendendo a bandeira imperial Ele estaria junto conosco Defendendo a monarquia Uma pena o falecimento de Ayrton Senna Mas fica aqui o registro do Monarquia Livre A esse grande brasileiro Não só dentro das pistas Mas como fora das pistas Que sabia com certeza Qual era o regime político Que traria a prosperidade para todos os brasileiros E para a pátria que ele amava O nosso Brasil Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo